Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Chamado de Cuchulo, a terceira e última parte. A loucura provinda do mar culmina em muitas revelações sobre esse culto multimilenar. E aqui eu vou refrescar a sua memória de onde viemos até agora. A gente tem indicativos de que o professor Angel estava obstinado pela estátua e pelas palavras inominadas. Sabemos que o narrador quer fama como um iminente antropólogo, mas ele ainda tem uma atitude materialista. E vai viver muitas confusões nesta parte do livro. Você fez um nos últimos capítulos. Isso mesmo. Então lembrando que o nosso podcast é financiado pelos nossos apoiadores. Então se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, é só entrar em apoia.se barra leitura de ouvido ou enviar um pix para a chave leituradeouvido arroba gmail ponto com. No final a gente volta a falar sobre essa última parte de O Chamado de Cuchulo e também sobre as recompensas que os nossos apoiadores ganham. Ah, e esse episódio também é um oferecimento da editora Literalux. Boa leitura! O Chamado de Cuchulo De Howard Phillips Lovecraft Tradução Alda Porto, Vilma Maria da Silva, Lenita Rimoli Esteves e Paulo César Castanheira Capítulo 3 A Loucura Provinda do Mar Se os céus quiserem lançar sobre mim uma bênção, ela será o total apagamento dos resultados de uma mera contingência que meus olhos fixaram em um pedaço avulso de papel que forravam a prateleira. Não era nada em que eu teria naturalmente tropeçado no curso de minha rotina diária. Era um velho exemplar de um jornal australiano O Sydney Bulletin De 18 de abril de 1925 Passara despercebido pela agência de investigações jornalísticas que, na época de sua publicação Estivera coletando ativamente materiais para a pesquisa de meu tio Eu havia abandonado quase totalmente minhas investigações a respeito do que o professor Angel chamava de culto de Cuchulo E estava visitando um amigo erudito em Patterson, New Jersey Ele era curador de um museu local e um eminente mineralogista Examinando um dia as amostras colocadas desordenadamente sobre as estantes de uma sala nos fundos do museu Meus olhos foram capturados por uma bizarra foto em um dos velhos jornais que forravam as prateleiras Era o Sydney Bulletin, que já mencionei Pois meu amigo tinha filiações em todas as partes concebíveis do mundo E a imagem era o fotolito de uma medonha estatueta de pedra Quase idêntica àquela que Le Grace havia encontrado no pântano Avidamente retirando as preciosas amostras de pedras que repousavam sobre o jornal Examinei a reportagem em detalhe E fiquei desapontado em perceber que ela não era muito extensa O que ela sugeria, entretanto, era de portentosa importância para minha busca ainda inacabada E eu a destaquei com cuidado para entrar imediatamente em ação A reportagem trazia estas palavras Misteriosa embarcação abandonada no mar O Vigilante chega trazendo a reboque um vapor neozelandês abandonado e cheio de armas Um sobrevivente e um homem morto encontrados a bordo Narrativa de reni da batalha e mortes em alto mar Marinheiro resgatado se nega a dar detalhes da estranha experiência Bizarro ídolo encontrado em seu poder Mais investigações a serem feitas O Vigilante, cargueiro da Morrison Company, proveniente de Valparaíso Chegou esta manhã a seu cais de destino, Darling Harbor Tendo a reboque o vapor Alert, originário de Dunedin, Nova Zelândia Que estava muito avariado e sem condições de navegação Embora carregasse uma profusão de armas O vapor foi encontrado no dia 12 de abril a 34 graus 21 de latitude sul E 152 graus 17 de longitude oeste Tendo a bordo um homem vivo e um morto O Vigilante saiu de Valparaíso em 25 de março E em 2 de abril, fortes tempestades e monstruosas ondas o desviaram excepcionalmente de seu curso Fazendo-o rumar para o sul No dia 12 de abril, o vapor foi afistado E embora aparentemente estivesse abandonado Foram encontrados nele um sobrevivente numa condição de semidelírio E um outro homem, que já tinha evidentemente morrido havia mais de uma semana O sobrevivente estava agarrado a um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida Com cerca de 30 centímetros de altura Que deixou os especialistas da Sydney University, da Royal Society e do Museu da College Street Completamente intrigados E que o marinheiro diz ter encontrado na cabine do vapor Em um pequeno relicário esculpido de tipo comum Esse homem, após recobrar os sentidos Contou uma história extremamente estranha sobre pirataria e massacre Trata-se de Gustav Johansson Um norueguês de um certo nível intelectual Que viajava como o segundo imediato da escuna de dois mastros Emma De Auckland Que partira para Calau em 20 de fevereiro Em companhia de 11 homens A escuna Emma, afirma ele Foi retardada e grandemente desviada de seu curso na direção sul Pela grande tempestade de 1º de março E no dia 22 do mesmo mês A 49 graus 51 de latitude sul E 128 graus 34 de longitude oeste Encontrou o Alert Ocupado por uma estranha tripulação de aparência malévola Composta de polinésios e mestiços Perempitoriamente, ordenado a retornar O capitão Collins se recusou a fazer isso E em seguida a estranha tripulação começou a atirar loucamente e sem aviso Na direção da escuna Com uma artilharia especialmente pesada de canhões de bronze Que equipava o vapor Os homens da Emma resistiram, diz o sobrevivente E embora a escuna tivesse começado a afundar Em virtude de tiros recebidos abaixo da linha da água Eles conseguiram colocar sua embarcação junto à do inimigo E nela subiram Lutando corpo a corpo com a selvagem tripulação No tombadilho do vapor E sendo forçados a matá-los Mesmo sendo seu número ligeiramente superior Por causa de seu modo lastimável e desesperado Embora muito canhestro De lutar Três dos marinheiros da Emma Entre eles o capitão Collins E o primeiro imediato Green Foram mortos E os oito restantes Sob o comando do segundo imediato Johansen Continuaram navegando o vapor capturado Indo adiante em sua direção original Para saber se houver algum motivo Para a ordem de recuar que tinham recebido No dia seguinte, ao que parece Eles se aproximaram de uma pequena ilha E nela a portaram Embora não se saiba da existência de nenhuma ilha Naquela parte do oceano E seis dos homens, de alguma forma Morreram em terra firme Apesar de Johansen Se manter estranhamente reticente Sobre essa parte da história E mencionar apenas que eles caíram Numa fenda entre as rochas Mais tarde, ao que tudo indica Ele e um companheiro reembarcaram no vapor E tentaram pilotá-lo Mas foram atingidos pela tempestade de 2 de abril Daquele momento até seu resgate em 12 de abril O homem recorda muito pouco E nem mesmo se lembra De quando William Briden Seu companheiro morreu Não há uma causa aparente para a morte de Briden E provavelmente Ela tinha ocorrido pela tensão Ou pela exposição A condições extremas Telegramas recebidos de Dunedin Afirmam que o Alert Era bem conhecido como Um barco que fazia comércio nas ilhas E tinha uma reputação negativa Na região portuária Fora possuído por um curioso grupo De mestiços Cujas frequentes reuniões e viagens noturnas Para a floresta Atraíram considerável curiosidade E o vapor havia partido às pressas Logo após a tempestade E os tremores de terra de 1º de março Nosso correspondente em Auckland Afirma que a Emma E sua tripulação Tem excelente reputação E Johansen é descrito Como um homem sensato e valoroso O 2º Tribunal da Marinha Vai abrir a partir de amanhã Inquéritos sobre um incidente No qual serão empenhados Todos os esforços Para induzir Johansen A falar mais livremente Do que tem feito até agora Isso era tudo Juntamente com uma imagem Da diabólica estatueta Mas que fluxo de ideias Provocou em minha mente Aqui estavam novos tesouros De informação sobre o culto de Cthulhu E provas de que seus membros Tinham estranhos interesses no mar E também em terra Que motivo tivera A tripulação de mestiços Para ordenar que a Emma Retornasse Quando navegava Com o seu medonho ídolo Qual era a ilha desconhecida Na qual seis dos tripulantes Da Emma haviam morrido E sobre a qual o imediato Johansen Permanecia tão reservado O que a investigação Do segundo tribunal da Marinha Havia revelado E o que se sabia Sobre pernicioso culto Em Donedin E o mais intrigante de tudo Qual seria essa ligação profunda E sobrenatural Entre as informações Que davam Um significado maligno E agora inegável Aos vários acontecimentos Tão cuidadosamente registrados Por meu tio Em primeiro de março Ou nosso 28 de fevereiro De acordo com a linha Internacional de data O terremoto E a tempestade aconteceram Vindo de Dunedin O Allert E sua estreptosa tripulação Avançaram no mar impestuosos Como se movidos Por uma ordem imperiosa E do outro lado da terra Poetas e artistas Começaram a sonhar Com uma cidade ciclópica Úmida e estranha Enquanto um jovem escutor Moldara durante seu sono A forma do temível cutiulo Em 23 de março A tripulação da Emma A portou em uma ilha desconhecida E deixou seis homens mortos E naquela data Os sonhos dos homens sensitivos Assumiram maior vivacidade E foram assolados Pelo pavor dos feitos De um maligno monstro gigante Enquanto um arquiteto enlouquecera E um escutor Entrara subitamente em delírio E o que dizer Da tempestade de 2 de abril Data em que todos os sonhos Da cidade úmida cessaram E Wilcox Emergiu em colume Do cativeiro Daquela estranha febre Que dizer de tudo isso E das alusões Do velho Castro Aos submersos ancestrais Nascidos nos astros E de seu reino vindouro Seu fio oculto E seu controle Sobre os sonhos Estaria eu Cambaleando À beira De horrores cósmicos Além da capacidade Da tolerância Da humanidade Em caso afirmativo Deveriam ser horrores Apenas mentais Pois de alguma forma O dia 2 de abril Fizer acessar Qualquer ameaça Que tivesse começado A fazer cerco A alma dos seres humanos Naquela noite Depois de preparações Apressadas E muitos telegramas Enviados Eu disse adeus A meu anfitrião E tomei um trem Para San Francisco Em menos de um mês Eu estava em Dunedin Onde porém Descobri que pouco Se sabia Sobre os estranhos Adoradores do culto Que haviam ocupado As velhas tavernas À beira mar A ralé do cais Era comum demais Para merecer menção especial Apesar disso Havia uma conversa vaga Sobre uma viagem Em terra Feita por esses mestiços Durante a qual Batidas surdas De tambor E chamas vermelhas Foram percebidas Nas colinas distantes Em Auckland Eu soube que Johansson Voltara Com os seus loiros cabelos De repente embranquecidos Após o interrogatório Superficial E inconclusivo Em Sydney E em seguida Ele vendera seu chalé Da West Street E navegara Com a mulher Para seu antigo lá Em Oslo Sobre sua perturbadora Experiência Ele não dissera Seus amigos Mais do que havia dito Aos oficiais Do Tribunal da Marinha E tudo o que eles Puderam fazer Foi me indicar O endereço dele Em Oslo Depois disso Segui para Sydney Onde conversei Sem resultado algum Com marinheiros E membros Do segundo Tribunal da Marinha Vi o Allard Agora vendido E em uso comercial Num ancorador Circular Da Enseada De Sydney Mas não descobri Coisa alguma Em sua figura Nada extraordinária A estatueta Da figura agachada Com sua cabeça De molusco Corpo de dragão Asas escamosas E pedestal Inscrito Com hieróglifos Era mantida No museu Do Hyde Park Eu a estudei longa E detidamente Considerando-a Uma peça De artesanato Singularmente maligna Que tinha o mesmo Completo mistério Terrível Antiguidade E material Sobrenaturalmente Estranho Que eu havia observado Na cópia menor De Legrace Os geólogos O curador Me dissera A consideravam Um monstruoso Enigma Pois juraram Que no mundo Não havia rocha Como aquela Estremecendo Pensei então No que o velho Castro Disser a Legrace Sobre os grandes Ancestrais Eles tinham Vindo dos astros E trazido consigo Suas imagens Num estado mental Mais abalado Do que jamais Experimentara Antes Resolvi naquele momento Visitar o imediato Johansson Em Oslo Navegando para Londres Reembarquei em seguida Para a capital Da Noruega E num dia de outono Aportei nos Asseados ancoradouros À sombra Do Ejeberg O endereço De Johansson Como descobri Se localizava Na velha cidade Do rei Harold Hadrada Que havia mantido Vivo o nome Oslo Durante todos Os séculos Em que a cidade maior Se mascarou Como cristiana Fiz a curta Viagem de táxi E bati Com o coração Palpitante Na porta De uma construção Limpa e antiga Com fachada De gesso Uma mulher De feições tristes E vestes pretas Veio atender E eu fui tomado Pelo desapontamento Quando ela me disse Em um inglês vacilante Que Gustave Johansson Havia falecido Ele não vivera muito Depois de seu retorno Disse a mulher Pois os acontecimentos No mar Em 1925 O haviam mal quebrado A ela Ele não contara Mais do que contou Ao público Mas tinha deixado Um longo manuscrito Sobre assuntos técnicos Segundo disse Escrito em inglês Com certeza Para protegê-la Do perigo De uma vista De olhos casual Durante uma caminhada Numa rua estreita Próxima A adoca De Gotemburgo Um fardo de papéis Caído da janela De um sótão O havia derrubado Ao chão Dois marinheiros Indianos Imediatamente Vieram em seu socorro E o levantaram Mas antes que a ambulância Chegasse Ele já estava morto Os médicos Não conseguiram Determinar a causa De sua morte Atribuindo-a A problemas de coração E uma constituição Enfraquecida Senti nesse momento Fisgando minhas entranhas O sombrio terror Que nunca me deixará Até que eu também Descanse Acidentalmente Ou não Convencendo a viúva De que minhas ligações Com os assuntos técnicos De seu marido Eram suficientes Para me conferirem O direito ao manuscrito Levei comigo o documento E comecei a lê-lo Na barca para Londres Era um texto simples Tortuoso O esforço De um ingênuo marinheiro Para escrever Um diário retroativo Recordando dia após dia Daquela última E terrível viagem Não posso transcrevê-lo Ipsis literis Em toda sua confusão E redundância Mas transmitirei As ideias centrais Para mostrar Por que o som Da água Batendo nas laterais Da embarcação Se tornou Tão insuportável Para mim Que protegi Meus ouvidos Com algodão Johansen Graças a Deus Não tomou conhecimento De tudo Apesar de ter visto A cidade E a coisa Mas eu nunca mais Poderei dormir Tranquilo Quando pensar Nos horrores Que espreitam Incessantemente Por trás da vida No tempo E no espaço E nas blasfêmias Infames Advindas De antigos astros E que sonham Sob o mar Conhecidas E favorecidas Por um culto Que mais parece Um pesadelo Mantido Por seguidores Prontos E ávidos Para libertá-las No mundo A qualquer momento Em que um outro Tremor de terra Trouxer sua monstruosa Cidade de pedra Mais uma vez Até o sol E o ar A viagem De Johansen Começara Exatamente Como ele havia Relatado Ao tribunal Da marinha A Ema Em lastro Tinha deixado Auckland No dia 20 De fevereiro E havia sentido A plena força Daquela tempestade Trazida pelo terremoto Que deve ter Despertado No fundo Do mar Os horrores Que invadiram Os sonhos Dos homens Mais uma vez Sob controle A embarcação Progredia Bem quando Foi detida Pelo Allard Em 20 de março E eu pude perceber O pesar Que o imediato Sentiu Ao escrever Sobre o bombardeamento E naufrágio Dessa embarcação Dos fanáticos A bordo Do Allard Ele fala Com um terror Eminente Havia neles Alguma característica Peculiarmente Abominável Que transformava Sua destruição Quase em um dever E Johansen Demonstra Uma sincera surpresa Diante da acusação De crueldade Feita contra seu grupo Durante os procedimentos Do inquérito Então Levados Pela curiosidade Envolvendo Vapor capturado E sob o comando De Johansen Os homens Avistam Um grande Pilar de pedra Emergindo do mar E a 49 graus 9 de latitude sul E a 126 graus 43 de longitude oeste Deparam Com um litoral Que é uma mistura De lama Lodo E ciclope Calvenaria limosa Que não pode ser Nada menos Que a essência Tangível Do supremo Terror da terra A fantasmagórica Cidade-pesadelo De Hylia Que foi construída Em eras Incalculavelmente Aquim da história Pelas vastas E asquerosas Formas Que a penetraram Vindas De tenebrosos Astros Ali Jaziam O grande Cthulhu E suas Hordas Ocultos Em criptas Lodosas E finalmente Enviando Depois de Incalculáveis Ciclos Os pensamentos Que instilavam Pavor Nos sonhos Dos sensitivos E invocavam Imperiosamente Os fiéis A virem Em uma Peregrinação De liberação E restauração De nada Disso Johansen Suspeitava Mas Deus Sabe Que logo Ele viu E viu Bastante Suponho Que um único Topo De montanha A medonha Cidadela Encimada Pelo monolito No qual O grande Cthulhu Estava enterrado Deve ter Emergido Das águas Quando imagino A vastidão De tudo Que pode estar Sendo preparado Ali Quase desejo Me matar Na mesma hora Johansen E seus homens Ficaram assombrados Diante da cósmica Majestade Dessa gotejante Babilônia De demônios Antepassados E adivinharam Sem nenhuma ajuda Que nada Daquilo Pertencia A nenhum Planetação Assombro Diante Do inacreditável Tamanho Dos esverdeados Blocos De pedra Da vertiginosa Altura Do grande Monolito Entalhado E da estupefaciente Identidade Das colossais Estátuas E baixos Relevos Com a bizarra Imagem Encontrada No relicário A bordo Do alert É o que Se expressa De forma Pungente Em cada Uma das Linhas Da descrição Aterrorizada Do imediato Sem saber O que é O futurismo Johansen Realizou Algo Bem próximo Disso Quando falou Da cidade Pois Em vez De descrever Alguma estrutura Ou prédio Definido Ele se deteve Em impressões vagas De vastos ângulos E superfícies De pedra Superfícies Grandes demais Para fazerem parte De qualquer coisa Que seja certa Ou própria Para esta terra Imaculadas Com terríveis Imagens E hieróglifos Menciono Sua referência Aos ângulos Porque ele sugere Algo que Wilcox Havia me contado Sobre seus Terríveis sonhos Ele dissera Que a geometria Do lugar onírico Que ele vira Era normal Não euclediana Sugerindo Repugnantes Esferas E dimensões Que desconhecemos Neste mundo Agora Um marinheiro Sem cultura Tinha a mesma Sensação Ao observar A terrível Realidade Johansen E seus homens Desembarcaram Em um lodassal Inclinado Naquela Monstruosa Acrópole E galgaram Com dificuldade Os titânicos Limosos blocos Que não poderiam Ser uma escada Feita por seres Mortais O próprio sol Parecia distorcido No céu Quando visto Através Do miasma Polarizador Que emanava Daquela aberração Por tantos anos Submersa E uma mistura De ameaça E suspense Espreitava Maliciosa Naqueles alucinantes E elusivos Ângulos De pedra Em que um segundo Olhar Percebia Uma forma Côncava Depois De o primeiro Olhar Havê-la Percebido Convexa Algo Muito semelhante Ao terror Dominara Todos os Exploradores Antes mesmo Que se avistasse Qualquer coisa Mais definida Do que rocha E limo E alga Cada um Teria fugido Se não temesse O escárnio Dos outros E foi com Hesitação Que eles Procuraram Em vão Como ficou Provado Algum Souvenir Portátil Para levarem Embora Foi Rodrigues O português Quem subiu No pedestal Do monolito E gritou Anunciando Que encontrara Os outros O seguiram E avistaram Curiosos A imensa Porta Entalhada Com a forma Do agora Conhecido Baixo Relevo Do polvo Dragão Era Disse Johansen Como uma Grande Porta De celeiro E todos Sentiram Que era Uma porta Por causa Da ornamentação Na verga Na soleira E nos batentes Em torno Dela Embora Eles não Conseguissem Determinar Se ela Estava Na posição Horizontal Como a Porta De um Alçapão Ou se Estava Inclinada Como a Porta Externa De um Porão Como Wilcox Teria Dito A geometria Do lugar Era toda Errada Não se Podia ao certo Saber se O mar E o chão Eram Horizontais E portanto A posição Relativa De tudo O mais Parecia Fantasmagoricamente Variável Braden Empurrou A porta Em vários Pontos Sem obter Resultado Então Donovan A tateou Delicadamente Em torno Da extremidade Pressionando Cada ponto Separadamente Um em seguida Do outro Ele empreendeu Uma escalada Sem fim Por aquela Grotesca Moldura De pedra Quer dizer Seria possível Escalada Escalada Se a coisa Não fosse No final Das contas Horizontal E os homens Se perguntavam Como qualquer Porta do universo Podia ser Tão vasta Então Com lentidão E suavidade O quilométrico Painel Começou a se abrir Para dentro Na extremidade Superior E eles Perceberam Que ele Pivoteava Donovan Deslizou Ou de alguma Forma Se projetou Para baixo Ou ao longo Do batente E juntou-se Aos companheiros E todos Assistiram Ao bizarro Recuo Do portal Monstruosamente Entalhado Nessa Fantasia De distorção Prismática A porta Se moveu De forma Anômala Na diagonal Violando Todas as leis Da matéria E da perspectiva A abertura Era negra Tão negra Que quase Parecia Sólida A escuridão Era na verdade Uma qualidade Positiva Já que ocultava Partes das paredes Internas Que deveriam Ter sido Reveladas E de fato Se projetou Como fumaça Vindo de um Ancestral Aprisionamento Perceptivelmente Escurecendo O sol Ao se esgueirar No céu Encolhido E giboso Como que Batendo Asas membranosas O odor Que vinha Das recém Abertas Profundezas Era intolerável E a certa Altura Hawkins Que tinha o ouvido Aguçado Julgou ter escutado Um som Desagradável Vindo lá de baixo Como se algo Estivesse Transbordando Todos Prestaram Atenção E ainda Estavam Parados Ouvindo Quando a Coisa Assomou Lentamente E tateando Ao seu redor Esgueirou Sua gelatinosa Imensidão Verde Pela Porta Escura E avançou No ar Viciado Daquela Cidade De envenenada Loucura A caligrafia Do pobre Johansen Quase ficou Ilegível No momento Em que ele Escreveu Esse trecho Dos seis Homens Que nunca Voltaram Para o Barco Ele Acha Que dois Pereceram De puro Pavor Naquele Momento Maldito A coisa Não Pôde ser Descrita Não Há Linguagem Para esses Abismos De gritante E memorial Loucura Tais Estrambóticas Contradições De matéria Força E ordem Cósmica Uma Montanha Que caminhava Ou cambaleava Deus Não Causa Surpresa Ao fato De que Do outro Lado Da terra Um Grande Arquiteto Tem Enlouquecido E o Pobre Wilcox Tem Entrado Em febril Delírio Naquele Instante Telepático A Coisa Dos Ídolos A criatura Pegajosa E esverdeada Desovada Pelos Astros Havia Despertado Para Reassumir Seu Lugar Os Astros Estavam Alinhados De novo E o Que um Culto Imemorial Não Conseguira Realizar Por Determinação Própria Um Grupo De Inocentes Marinheiros Havia Feito Por Acidente Após Vinte Ilhões De Anos O Grande Cotulo Estava De Novo A Solta Ávido Por Aplacar Seus Prazeres Três Homens Foram Varridos Pelas Laças Garras Antes Que Qualquer Um Deles Se Virasse Que Descansem Em Paz Se É Que Existe Algum Descanso No Universo Foram Donovan Guerreira E Youngstrom Parker Escorregou Enquanto Os Outros Três Mergulhavam Frenéticos Em Infindáveis Panoramas De Rocha Esverdeada E Johansen Jura Que Foi Vomitado Por Um Ângulo De Pedra Que Não Deveria Estar Lá Um Ângulo Que Era Agudo Mas Se Comportava Como Se Fosse Obtuso Assim Apenas Bryden E Johansen Chegaram Ao Barco E Remaram Desesperadamente Na Direção Do Alert Enquanto Aquela Imensa Monstruosidade Se Agachava Nas Lodosas Pedras E Hesitava Debatendo Se Na Beira Da Água O Vapor Não Se Esgotara Completamente Apesar Da Partida De Todos Os Homens Fugindo Para A Praia Demorou Apenas Alguns Momentos De Febriu Esforço Entre Leme E Engrenagens Para Colocar O Alert Em Movimento Lentamente Entre Os Distorcidos Horrores Daquela Cena Indescritível A Embarcação Começou A Revolver As Águas Letais Enquanto Isso Nas Rochas Daquela Praia Sepulcral Que Não Era Deste Mundo A Coisa Titânica Proveniente Dos Astros Babava Bufava Emetindo Sons Desconexos Como Polifemo Amaldiçoando A Nálde Odisseu Em Fuga Então Mais Arrojado Que os Míticos Ciclopes O Grande Cuchulo Impulsionou Sua figura Lodosa Para Dentro D'Água Avançando Na Direção Do Allert Com Grandes Golpes De Potência Cósmica Que Levantavam Enormes Ondas Bryden Olhou Para Trás E Enlouqueceu Numa Convulsão De Gargalhadas Estridentes Continuou Assim Soltando Um Riso Alucinado De Quando Em Quando Até Que A Morte O Encontrou Um Dia Na Cabine Enquanto Johansen Vagava Em Delírio Mas Johansen Ainda Não Se Rendera Sabendo Que A Coisa Poderia Certamente Alcançar O Allert Antes Que Ele Estivesse A Todo Vapor Arriscou Uma Atitude Desesperada E Colocando O Motor Na Velocidade Máxima Correu Como Um Raio No Convés E Inverteu A Direção Do Leme Houve Um Violento Vagalhão Com Explosão De Espuma Na Naquele Ruidoso Oceano E Enquanto O Vapor Se Tornava Cada Vez Mais Intenso O Bravo Norueguês Posicionou Seu Barco Diretamente Contra A Coisa Gelatinosa Que O Perseguia E Se Elevava Acima Da Espuma Nebulosa Como A Polpa De Um Galeão Demoníaco A Horrorosa Cabeça De Polvo Com Os Tentáculos Em Convulsão Chegou Perto Do Grupez Do Robusto Vapor Mas Johansen Avançou Implacável Houve Um Estrondo Como A Explosão De Uma Bexiga Uma Gosmenta Sordidez Como A De Um Peixe Lua Dilacerado Um Fedor Como De Mil Sepulturas Abertas E Um Som Que Um Historiador Não Conseguiria Descrever Por Um Atmo O Barco Foi Envolvido Numa Acre Ofuscante Nuvem Verde E Então Só Se Viu A Ré Uma Ebulição Venenosa Onde Deus Do Céu Os Fragmentos Espalhados Daquela Inominável Criatura Gerada Pelos Astros Nebulosamente Se Recombinavam Na Sua Odiosa Forma Original E Se Distanciavam Cada Vez Mais Do Alert Que Avançava Cada Vez Mais Rápido Já A Pleno Vapor Isso Foi Tudo Depois Disso Johansen Ficou Na Cabine Meditando A Respeito Do Ídolo E Tomou Algumas Providências Para Alimentar A Si Mesmo E O Maníaco A Seu Lado Que Se Desmanchava Em Reis Alucinado Ele Não Tentou Navegar Depois Daquela Fuga Audaz Que Lhe Subtraia Algo Da Alma Sobreveio Então A Tempestade De Dois De Abril E Sua Consciência Ficou Muito Nebulosa Há Uma Sensação De Rodopio Espectral Através De Líquidos Vórtices De Infinitude De Vertiginosas Viagens Por Cambaleantes Universos Na Cauda De Um Cometa E De Mergulhos Estéricos Do Abismo Para O Céu E Do Céu Para O Abismo Tudo Isso Intensificado Pelo Coro Das Gargalhadas Dos Deuses Ancestrais Deformados E Convulsivos Zombeteiros De Abretes Verdes Com Asas De Morcego Do Tártaro Desse Sonho Ele Foi Resgatado Veio Vigilant O Segundo Tribunal Da Marinha As Ruas De Dunedin E A Longa Viagem De Volta A Sua Antiga Casa Ao Pé Do Egeberg Ele Não Podia Contar O Que Acontecera Iriam Considerar O Maluco Ele Que Tinha Testemunhado Antes Que A Morte O Levasse Mas Daquilo Tudo Sua Mulher Não Devia Nem Desconfiar A Morte Seria Uma Benção Se Ele Pudesse Apagar As Lembranças Esse Foi O Documento Que Li E Que Agora Coloquei Na Caixa De Metal Ao Lado Do Baixo Relevo E Dos Papéis Do Professor Angel O Documento Ficará Acompanhado Por Este Meu Registro Esse Teste De Minha Própria Sanidade Onde Reúno O Que Espero Que Nunca Possa Ser Reunido Outra Vez Eu Contemplei Tudo O Que O Universo Pode Conter De Horrores E Mesmo O Céu Da Primavera E As Flores Do Verão Vão Ser Veneno Para Mim De Agora Em Diante Mas Não Acho Que Minha Vida Será Longa Meu Tio Se Foi Como Pobre Johansen Se Foi Da Mesma Forma Eu Irei Eu Sei Demais E O Culto Ainda Vive Cuchulo Também Vive Suponho Mais Uma Vez Preso No Abismo De Pedra Que O Protege Desde Que O Sol Era Jovem Sua Amaldiçoada Cidade Está Mais Uma Vez Submersa Pois O Vigilant Navegou Naquelas Águas Depois Da Tempestade De Abril Mas Seus Ministros Na Terra Ainda Urram E Corcoveiam E Cometem Assassinatos Em Torno De Monolitos Encimados Por Ídolos Em Locais Hermos Ele Deve Ter Sido Preso Pelo Naufrágio Quando Estava Em Seu Abismo Negro Caso Contrário O Mundo Estaria Agora Gritando De Pavor E Frenesi Quem Conhece O Fim O Que Se Levantou Pode Afundar E O Que Afundou Pode Se Levantar O Que Há De Mais Odioso Aguarda Adormecido Nas Profundezas E A Decadência Se Alastra Pelas Cambaleantes Cidades Dos Homens Chegará Um Tempo Mas Não Devo E Não Consigo Pensar Imploro Que Se Eu Não Sobreviver A Este Manuscrito Meus Testamenteiros Coloquem A Precaução Na Frente Da Odácia E Providenciem Para Que Mais Ninguém O Leia E Esse Foi O Chamado De Cuchulo De Howard Phillips Lovecraft A Terceira E Última Parte E Agora O Que Vamos Fazer Agora Que A Gente Leu Porque O Narrador Termina Desejando Que Mais Ninguém Leia É Para Você Então Que Sempre Ouviu Falar Desse Conto O Chamado De Cuchulo Agora Finalmente Então Leu Ele Todo Aqui Com A Gente Lembrando Que A Gente Fez As Outras Partes Então Se Você Está Ouvindo Começou A Ouvir Por Essa Você Fez Algo Errado Então Volta lá Na Primeira E Segunda Parte E Depois Volta Aqui Bom Agora Você Já Ouviu Se A No Final Do Episódio Você Já Ouviu Você fez Algo Errado Foi Interessante Parece Uma maldição É De repente A pessoa Digita Chamada De Cuchulo Lá E Clica Na Primeira Que Apareceu E Essa De Hoje É A Primeira Que Apareceu Porque É Mais Recente É O 3 É Mas Escuta A parte 1 A parte 2 E Daí Vem Para A parte 3 Muito Bem Então A parte 1 É O Horror Moldado Em Agila 2 A narrativa Do Inspetor Legrace E A loucura Provinda Do Mar Assim Já É Dividido O Chamado De Cuchulo Nesses 3 Capítulos E Trabalhamos Cada Qual Em Cada Semana Quero Lembrar A você Que O narrador Deste Texto É O Sobrinha Neto Então Do Professor Angel Ele Fica Com O Espólio Intelectual Do Professor Angel Que Morre Misteriosamente Aos 92 Anos Ele Já Estava Velhinho Mas Também Foi Misteriosa A morte Do Pesquisador E a gente Vai Perceber Que Esse Antropólogo Ao Longo Do Capítulo 2 Principalmente A gente Percebe Que Ele Já Estava Fascinado Nessa História De Um Ídolo De Pedra Que Já Havia Aparecido Num Congresso Então Há Meio Século Atrás Ele Já Tinha Participado E Mais Revelações Vão Acontecendo Ao Passo Que Esse Ídolo De Pedra Que É O Cuchulo Ele Vai Surgindo Em Vários Locais Diferentes E O Comportamento Das Pessoas Também Vai Sendo Muito Parecido Voltado A loucura A Não Entender A Ficar Assustado A ter Um Comportamento Febril A Depois Esquecer De Tudo E Ficar Extremamente Impactado A Vida Nunca Mais É A Mesma No Menino De Hoje Que É O Johansen A Gente Tem Os Cabelos Loiros Sendo Envelhecidos Rapidamente É Inclusive Uma das Semelhanças Que ele Encontra Sempre Sendo Os Mestiços Né Então O Episódio Da Semana Passada Que foi a Parte 2 Foi o Episódio Do Racismo É A Gente Não Vai Discorrer Muito Sobre Esse Assunto Nesse Episódio A Parte 3 Também Ter Bastante Racismo Ali Em Várias Passagens E Aqui A Gente Está No Território Da Nova Zelândia É um Neozelandês Eu lembro Que você Comentou Alguma Coisa Sobre Isso Também Em Episódio anterior Talvez Não Disse É um Território Ainda Não É Que Seria Da Groenlândia Acho Que era Que ele Foi No Outro Episódio Mas Dá Para Perceber Também Uma Certa Curiosidade Assim Do Nosso Narrador Ali Não Muito Não Muito Assim Parece Que não Quer Ajudar Muito As Pessoas Ele Vai Atrás De navio E vai Atrás Do culto De cuchulo Parece que Para sanar Essa curiosidade Porque em nenhum momento Ele fala Das pessoas Que estão Ah Eles Encontraram Tal Morto Ele Não É Empático Bem Notado Não Tem Essa empatia De Não A gente Precisa Parar Esse monstro Precisa Resolver Essa treta Ele Só quer Descobrir Saber O que Está Rolando É Uma Excelente Observação Ele Não Nada Empático De fato Em nenhum Episódio E o Capítulo 2 Do Le Grace Ele Termina Dizendo Afirmando Com todas as Letras Que ele Quer se Tornar Um Realmente É uma Motivação Pessoal Que faz Esse Menino Narrar Quem sabe Se ele Tivesse Um Pouco Mais De Altruísmo Empatia A gente Teria Um Outro Uma Outra Conotação De texto Um Objetivo Egocêntrico Talvez Até Involuntário Do próprio Lovecraft Uma coisa Meio Bem Pessoal E é Legal que Nesse Conto Nessa Nessa Parte 3 A gente Tem Muita Ficção Científica Então Muitos elementos Utilizados Em ficção Científica Como Colocar Latitude Longitude E Também As questões Geométricas Fala de Prisma E também Essa Quebra Física Das Coisas Quando eles Chegam Lá na Porta A porta Se move De um Jeito Impossível Então É esse Eu acho Que é aí Que está O grande Feito Que o Lovecraft Traz Que até Hoje A gente Vê Sendo Influenciado Que é Essa coisa De dobrar A realidade Por isso É tão Além da nossa Compreensão Que é difícil Entender Que é uma Coisa também Que o Christopher Nolan Faz muito Nos filmes Ele dobra a Realidade E deixa Essa coisa Quase Impulsiva O próprio Interestelar É muito Assim E o Inception É dele É o Inception Que tem Toda essa Qual que é a Tradução Do Inception Eu não estou Lembrando Acho que é A Origem A Origem Então tem Essa Ficção Científica Bem pesada Principalmente Nessa parte 3 Certamente Ele é fã Do Lovecraft É Acho que A influência É difícil Não ter Quando se trata De ficção Científica Moderna Em filmes Principalmente É difícil Você encontrar Algo que não Tenha a influência Do Lovecraft Mas então Esse narrador Com essa postura Egocêntrica Vai a fundo Na investigação E ele vai Encontrar Um jornal Um jornal Australiano Que cita O acidente Com o vapor Neozelandês Que ocorreu Em 1925 O que também Além de tudo Isso que você Falou Lucas Que me chama Muita atenção Além dessa Questão física E tudo mais E técnica Também é a questão De acariação Que ele faz De datas Tendo ocorrido Dias Momentos Exatos Que ocorreu Com os poetas Com os artistas Que ocorreu Com os marinheiros Que ocorreu Com o escutor O escutor Wilcox E também Esses novos personagens Que estão diante Desse insólito E que portavam Esse ídolo De pedra De origem desconhecida Esse capítulo Então Ele traz Muitos questionamentos Tem vários momentos Com ponto de interrogação E ele vai Concatenando os fatos E tudo isso A partir da narrativa Do Johansen Que não é o capitão Da escuna Ele é o segundo Imediato Também Esse interessante Capitão Que é o Collins Ele morre logo De cara Dessa escuna Que Se defronta Ele tem a luta De canhão Com o Allert E depois Eles acabam Conseguindo Tomar o Allert Mesmo Porque os marinheiros Do Allert Estavam Já todos pirados Parece até Que eles já tiveram Nessa monstruosa Acrópole Que foram acometidos Por essa loucura Que é onde também A própria O próprio Johansen Com os marinheiros Que sobram Vão parar Né Aí Eu vou abrir aqui Um parênteses Pra falar que Nesse trecho Da narrativa Quando eles chegam Em Hey yeah Finalmente Chega nessa cidade Né Que a gente fala Tanto aqui Tem uma correlação Com A Odisseia de Homero Que tá na frase Como o Polifemo Amaldiçoando A Náudio Odisseu Daí eu fui pesquisar Aqui pra trazer Essa explicação Mitológica Grega Pro nosso leitor De ouvido Então essa frase O Lovecraft Colocou em O chamado De Cthulhu Então Vamos entender Assim Enquanto os marinheiros Do chamado De Cthulhu Aportam Num litoral Que é uma mistura De lama Lodo E ciclope Calvenaria Limosa Que não pode ser Nada menos Que a essência Tangível Do supremo Terror Na terra A fantasmagórica Cidade Pesadelo De Haylie Então tem isso Que é onde Jazia o Cthulhu E as suas hordas Né Nas suas Criptas Lodosas Então Essa parte Até eu tava Escutando Chegou alguém Por trás Ela veio Um susto Porque a A sonorização Tá realmente Bem assustadora Mesmo conhecendo Mesmo tendo Narrado o texto Gente Espero que isso Tenha acontecido Com você Aí do outro lado Também É por isso Que a gente Produz tanto Podcast Ó Então fazendo A correlação Com o poema épico Ulisses e seus homens Aportam na Cecília Que é Uma ilha ali Onde tem o rei Ciclope Que é chamado Polifemo Esse rei Ele pastoreava E vivia numa caverna Que por sua vez Tava cheia de comida E de bebida E a frota De Ulisses E os seus marinheiros Chega morta De fome De muitos dias Com sede Com fome E tudo mais Eles começam Saquear a caverna Do gigante Fazem uma festa ali Quando o ciclope Chega Do seu pastorear Do dia E se depara E se depara Com aquele monte De marinheiro Comendo tudo Que ele tinha É claro Ele começa Fica muito enfurecido E começa a devorar Os marinheiros Pra vencer O seu território De novo Aí é quando O Odisseu Engana o gigante De um olho só E Embebeta ele Com um vinho Diferente lá E fura o olho dele Com um cajado Aquecido com fogo É bem interessante O nosso apoiador Vai receber esse documento Com a parte explicada Em detalhes Mas é aí Lucas Que surge O episódio Furar o olho Ah Tá bom Que surge aquele ditado popular Furar o olho Sim Então é nesse episódio literário Clássico Épico Que a gente Ah você vai furar o olho Do outro Então você vai É como se fosse trair Trair Roubar Tirar tudo que a pessoa tem Fazer o que há de pior Então é Vem dessa questão aqui Muito interessante E eu também Você que tem mais Conhecimento Das escolas literárias Pode falar Mas eu também Vi muito de realismo Aqui no Aquelas partes que ele descreve Muito assim O fedor Ah então Até Sabe o que eu coloco aqui No arquivo Que é como se o fedor Saísse das páginas É então Não sei se é Quando Mas isso é uma pegada Mais naturalista Isso É essa escola Que está sentando lembrar Naturalista Que também vem De o touro negro O tesouro Que é Essa descrição Até escatológica De muitas coisas Assim Sim Até das Quando o monstro Sai ali Não é uma coisa Tipo aquele monstrinho Bonito É aquela coisa Nojenta É Ele usa o termo Lodoso Viscoso Vários momentos Vários termos Vários momentos Bem específicos Que trazem essa Essa sensação Naturalista Que eu acho que Estavam também na época Um pouco em ascensão Mas eu acho que na verdade A tradução disso Quando a gente passa Pelo filtro Lovecraft É científico mesmo Porque ele Ele se pega Nos cinco sentidos Para dar esse susto Na gente É isso No visual No cheiro E essa escatologia Assim também Hoje eu digo Que nas séries Está muito em ascensão Principalmente Série da HBO Que é Essa Descrição Assim Que te Te pega No âmago É como se te desse Um embrulho No estômago Então Bom A gente já falou aqui Sobre o Lovecraft Country A série da HBO E essa é uma série Muito escatológica Que não dá Para assistir comendo nada É tem um episódio Em específico Ah vamos fazer uma pipoquinha Não Que é assim de longe Para o alvinho tinto Não De longe a coisa mais Mais nojenta Assim que eu já vi Na TV Aham É E Nossa Lembrei de umas coisas Pega Carrie A estranha E coloca décima potência Assim Então é É gente Eu acho que eles Trouxeram também Muito isso Na série Por causa dessa Dessas descrições Que o Lovecraft tem E nesse capítulo 3 O grande Cthulhu Então É solto Você acabou de ouvir isso E Como eu disse É como se o fedor saísse Das páginas Viesse para a sua cara Mas esse capítulo Explora Essas confusões geométricas Entropelou ele Com o barco Não Então isso aí Foi muito engraçado Porque Foi tipo Uma sacada Inimaginável Entropelar esse bicho Com o meu barco Né Eu vou Vugnar esse barco Rapidamente Deu um cavalinho de pau Com o barco Na parte 2 Ele falou que Ele sabia demais E na parte 3 Também terminou Ele falando Que talvez Ele saiba demais Eu até achei Que ele ia morrer Nessa parte 3 Mas não aconteceu A gente quer que o narrador Morra né A gente não tem também simpatia por ele Seria uma coisa Bem interessante Se ele se desmanchasse Diante das páginas Quando terminasse de ler Nossa seria Acho que a Lovecraft Não teve essa ideia Mas Então ele desconfia O tempo inteiro Que não deve sobreviver Mesmo ao manuscrito E fica profundamente afetado Eu sei demais Então cuidado Também fala que Tem essa ponta aberta Aí no final De que o monstro Provavelmente Ainda está vivo De ter atropelado Ele com o barco Provavelmente Só sei lá Só arrachou Um tentáculo dele É Não porque ele até fala Que o bicho Se recompõe As partes Destroçadas ali Quando é como se Um balão Explodisse Depois se Encontram de novo Só que daí Como ele foi atacado Ele recua Ele não vai adiante Mas então Ele deixa claro Que só assustou Acho que é importante Deixar em aberto Isso pra sustentar Isso do mito Mesmo Mas eu diria Esse mistério Do final Que o bicho Ainda está por aí E tem muita cara Também Dessa Coisa do Do próprio George Do Orson Welles Não Martin? George Martin? Game of Thrones? Não Do Guerra dos Mundos? Ah sim Orson É o Meu Deus George Orwell É Tem muito disso Do George Orwell Aqui Nesse sentido De Fazer o leitor Pensar Imaginar Que isso poderia ser Verídico Né Então tem Toda essa construção Científica É a HG Wells Que você está tentando falar Isso HG Wells Guerra dos Mundos O George Orwell É quem fez o programa De rádio Da Guerra dos Mundos Não O Orson Welles O Orson Welles O programa de rádio Aham O George Orwell Que fez o Revolução dos Bichos Revolução dos Bichos Então é muito E o 1984 Desculpa Tem muito disso De Trazer uma Veracidade Pra coisa E Também No final Você pensa Na época que foi lançado Você Terminar de ler Pensando que Nossa Cuchulu está por aí Ainda É Está ali Nos escuros Mas eu coloquei Uma Exclamação Entre aspas Aqui no meu Caderno de Estudos Devemos tudo A esse Johansen Se não fosse ele Tão corajoso De ter guinado Esse barco E enfrentado Esse Cuchulo Hoje o mundo Nem estaria aqui Né Falando em termos literários Né Pode ser Então devemos tudo A esse Neozelandês Então é isso Esperamos que você Tenha gostado Desta trajetória Cuchuliana A gente fez Essa rede De episódios Me fugiu a palavra Essa série De episódios Porque é o mês De aniversário Do Lovecraft Foi essa semana 20 de agosto Então por isso Que a gente resolveu Fazer o chamado De Cuchulo Apesar de ele ser Grandão Falando Vamos dividir Em três partes E se você Ouviu as outras duas E está aqui Na terceira com a gente A gente agradece Por você estar Com nós Nessa caminhada Tchuculana Como você falou Tchuculana Cuchulana Cuchulana Lovecraftian Agora vamos falar Um pouquinho mais de mito Porque o número 12 Simboliza o fechamento De um ciclo E essa é a idade Da editora Literalux Ah, entendi A editora que está publicando O meu verde amadurecido Vou falar um pouquinho disso Porque o aniversário Da Literalux Foi 25 de junho E até aquele momento Eles se chamavam Penalux E daí mudou Para Literalux Mas em termos práticos Pouca coisa mudou É a mesma editora A mesma equipe A mesma proposta E tem os selos editoriais Você vai ver Que tem um castiçal Agora no meu bem legal Que é contos Ali escrito do lado E esse compromisso Com a qualidade O slogan Da Literalux Que é Livros iluminam Que eu acho tão bonito Sempre os livros Saem com essa lux Partindo aqui Do radical da palavra Então a gente deseja Para Literalux Mais 12 anos De publicações Pelo menos E tem uma chamada Aberta Para originais Se você escreve Como eu É autora A autora gosta Quer fazer parte Dessa história Escreva para Literalux Editora Arroba Gmail Caso de dúvidas Está aí na descrição E daí você Manda um e-mail Que você tem O seu original Gostaria de publicá-lo Que daí Eles continuam A conversa com você E se você quer ser Um dos nossos Apoiadores Do Leitura de Ouvido Há duas formas De você fazer isso Uma delas É entrando em Apoia.se Barra Leitura de Ouvido E a outra Enviando um pix Para a chave Leitura de Ouvido Arroba Gmail .com Dessas duas formas Aí você recebe Recompensas Aqui do podcast Uma delas É você entra Nos nossos créditos Finais Aqui Todo podcast Todo episódio No final A gente fala Os nossos apoiadores E você também Recebe o estudo Aprofundado De todas As obras Que a gente traça Aí toda semana Você vai receber Na sexta-feira Junto com a arte de capa O estudo Completinho De tudo que a gente Falou aqui Mais coisas ainda Mais material extra E com a mensagem Personalizada nossa Abrindo essa ponte Aí de contato Com a gente Aqui do Leitura de Ouvido Então se você Quer ser um dos nossos Apoiadores Mais uma vez Apoia.se Barra Leitura de Ouvido Ou chavepix Leituradeouvido Arroba gmail.com E os nossos Apoiadores São eles Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças Alberto Alpire Ankle Lima Ana Cláudia Chaguri Lopes Ana Novaes Augusto Marques Ramos Bruna Foltz Coutinho Bruno Guedes Com o Grupo Cláudia Lube Cristiane Costa Cruz Do canal Inteligentes Demais Daniela Caroline De Camargo Veríssimo Diego Mácia Ferreira Parente Eduarda Quartim Elayne Vieira Ferreira Ellen Carvalho Evandro Benk Fabiana Maria Landiva Felipe Cronato Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte Karine Pacheco Liandra Yabel Borges Lina Soares Luciana Botelho Pacheco Marco Aurélio Marques De Queiroz Marcos Vinícius Maria Lúcia Ricki Bardi Maria José de Oliveira Lima Félix Marilu Lourenço Rosas Maristela Prado Matheus Simão Brum Miriam Zeumi Cartes Mônica Tocarnia Narela Arruda Borba Nazarino Nascimento Fênix Paulo José Pereira De Resende É Félix Não Fênix Ah, você falou Fênix Eu falei errado Tá, tá, então é Félix Harmona Frais Yashitsky Sandra Cavalcante Sérgio Juarez Rico da Luz Silvana Silva Simone Pessoa de Mesquita Vagna Lúcia Alves E Zenilda Ribeiro da Silva Obrigado aí Apoiadores do Leitura de Ouvido Uma das coisas que Uma das palavras Mais bonitas, né Que a gente gosta de ouvir É o próprio nome, né Quando a pessoa fala O próprio nome É verdade Quando uma pessoa Fala o seu nome E uma das coisas Que a gente menos gosta De ouvir É quando alguém Fala o teu nome errado Ah, é Não me chama de Daiane Que eu fico brava Espero que a gente tenha Acertado o nome De todos Todos os nossos Apoiadores aí Lembrando que Aí na descrição Também tem o link Pra você comprar O livro verde Amadurecido O livro de contos Da Dai Inclusive Semana que vem A gente vai ter Um super episódio Aqui do Leitura de Ouvido Ah, eu não sei Eu tava pensando Sabe, Lucas Tô com uma saudade De eu filmar poesia Então a gente Então você aguarde Depois de tanto Narrativa de contos Aguarde o episódio Da semana que vem Que vai ser especial Agora a gente fecha Aqui o nosso Nosso mês Lovecraftiano, né Então Semana que vem A gente vê pra Pra um episódio Diferente Muito legal Já que você falou De palavras Nomes e tal Eu anotei duas palavras Que me chamaram Muito a atenção Neste terceiro capítulo De Cthulhu Perempitoriamente E estrambótica É, estrambótica É legal É bem legal Tem que colocar Essas duas palavras Na nossa vida É, usar mais aí No dia a dia Estrambótico E perempitoriamente Não, esse é muito difícil É, tipo De repente Rapidamente Subitamente É a mesma ideia Eu vejo mais Aplicação no estrombótico Aham Eu até uso Às vezes, sabia? Ah, aí embaixo Também tem Antes que eu me esqueça O link pra comprar O curso, né Desenrole Seu Storytelling Que é o curso Da Diana Que ensina você Aplicar Storytelling No seu dia a dia É, sendo no trabalho Na vida pessoal Contando uma história Sendo se você Trabalha criativamente Com histórias, né Uhum Então o curso Desenrole Seu Storytelling Tem um desconto De 50% 50% É, eu deixei esse desconto Só até o meu aniversário É, pros nossos ouvintes aí Então usando o cupom Que tá aí na descrição Você ganha 50% de desconto O curso fica bem baratinho É, ele deu a 50 ao cupom E é válido até 7 de setembro Isso Corra É muito legal Você vai aprender Muitas coisas Sobre história Vai se tornar Um Storyteller Depois de você Fazer o curso Olha É isso aí então E a gente te vê Na próxima leitura Direção e narração Daiana Pasquim Edição, artes de capa E trilha sonora de abertura De Lucas Piazeschi Produção Roca Studios Avalie no Spotify E na Apple Podcasts Siga pra não perder Os próximos episódios Inscreva-se em Youtube.com Barra Leitura de Ouvido Siga no Instagram Leitura de Ouvido Fale com a gente No leituradeouvido Arroba gmail.com E a gente te vê Na próxima leitura E a gente te vê